Fala galera, WP Dicas na área, seja bem-vindo ao canal aí, quem está visitando o canal, quem não é inscrito também, se inscreva aí galera, deixa seu like e pra quem já é inscrito, vamos lá, bora pra mais um vídeo. Nesse vídeo aqui de hoje galera, vou ensinar pra vocês aí como você vai correr com o seu jogador Ah, você vai se perguntar aí, o R1 já sei que corre, claro que corre galera, mas tem um macete aqui muito bom que você vai correr com o seu jogador deixa eu botar aqui no jogador que corre, vamos lá galera, o principal macete aqui é o seguinte, você corre com o R1 porém, aí tem um analógico 2, que é o analógico direito, ou o R3, aquele analógico aqui da Lambreta, caso que alguém não saiba aí então, o que você vai fazer, no momento que você está correndo com o R1, você vai apertar ele duas vezes pro lado porém, vai pressionar o R3 pra baixo, vou pressionar pra baixo, viu só, o jogador já corre, já adianta a bola um pouquinho mais lá na frente vocês podem ver que teve uma diferença aí, deixa eu botar de novo num jogador mais veloz aí, Renato Augusto, não é? toca pro Neymar aí, vou correr com o R3 pressionado pra baixo, lembrando que eu não solto o R3 galera tô segurando ele pra baixo, pressionando o R1, segurando o R3 pra baixo, viram só? lembrando que eu não solto o R3 em momento algum, eu deixo o dedo pressionado pra baixo pra quem sabe usar a Lambreta galera, é a mesma coisa, porém, a Lambreta você dá dois toques que ele dá a Lambreta dei dois toques, deixa eu dar dois toques aqui de novo, deu dois toques e dá a Lambreta porém, aqui pra correr, você vai segurar o R3 pra baixo, primeiro a gente segura o R1, tá? depois, ó, opa, apertei aqui pra dar duas vezes, ó, perdão ó, vou segurar, tô segurando só o R1, depois eu pressiono o R3 pra baixo, ó, pressionei o R3 pra baixo ele vai correr, ó, no momento que a gente pressiona o R3, a gente vai apertando o R1 duas vezes pra ele correr e puxa pro lado, no caso aqui eu uso o analógico, você pode usar o analógico ou a setinha vamos lá de novo, ó, vou bater aqui com o Daniel Alves, Casimiro tocou ali, ó, cadê o Neymar? deixa eu tocar pro Neymar aqui, ó, R1 duas vezes pro lado e pressionava o R3 pra baixo beleza, galera? quem gostou do vídeo aí, deixa seu like, até o próximo vídeo, valeu, tchau, fui!